Item 14, processo para 2.500, 12.88, 2.008, 91. Recurso administrativo interposto pela Companhia Termoelétrica do Espírito Santo em face do despacho 2.775 de 2012 emitido pela SCG que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente à usina termoelétrica Cauíra 1. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Fofino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 20 de outubro de 2009, por meio de portaria do Ministério de Minas e Energia, a empresa hexagonal Construção Limitada foi autorizada a implantar e explorar a central geradora termoelétrica denominada UTE Cauíra 1, localizada no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, constituída por oito unidades geradoras em ciclo térmico simples, simples, totalizando 148 mil quilômetros de capacidade instalada e 68 mil e 100 médios de garantia física de energia, utilizando como combustível óleo combustível B1. De acordo com o artigo 3º da portaria supra citada, a empresa obrigava-se a implantar a UTE conforme o cronograma abaixo. O cronograma prevê o início das obras civis de estruturas até 2 de maio de 2011, tem um conjunto de marcos intermediários, de forma que o início do comissionamento das unidades geradoras até 1º de outubro de 2012, e a obtenção da licença ambiental de operação 10 de dezembro, e por último o início da operação comercial das unidades geradoras até 1º de janeiro de 2013. Em 3 de novembro de 2010, por meio de resolução autorizativa 2.603, a diretoria da ANEL autorizou a empresa a transferir para a Companhia Termoelétrica do Espírito Santo a autorização da respectiva UTE. Por meio de ofício de 29 de junho de 2012, a SCG informou da expectativa de ocorrência de sinistro por descumprimento de cronograma de implantação do empreendimento em referência, nos termos do item 10.6.4.5.3 do edital do leilão 03-2008. Posteriormente, considerando que a empresa não se manifestou no prazo regulamentar quanto aos termos do ofício SUPRA, a SCG emitiu despacho em epígrafo determinando a UBF Seguros SA a execução da aposta de seguro-garantia. Em 17 de setembro de 2012, a CTE-S interpôs recursos administrativos em face da decisão da SCG, alegando em síntese que o atraso na execução do cronograma de implantação do empreendimento se deveu a fatores imputáveis à administração que atrasou a outorga e a assinatura do CCAR e a pedido não deliberado de alteração do cronograma condição fática necessária à determinação do cabimento ou não da execução da garantia de fiel cumprimento. É o relatório. A instantação real será feita pela doutora Roberta Maria Rangel, representante da Companhia Termoelétrica do Espírito Santo. Ilustríssimo senhor diretor-geral, ilustríssimos senhores diretores, ilustríssimo senhor procurador-geral. Bom, o pedido da CTE-S, como bem exposto no relatório, é exatamente se paralisar o processo de execução da garantia de fiel cumprimento. E por que esse pedido? Porque entende a CTE-S que parte do atraso no cronograma de execução das obras que lhe é imputado se deve à ANEL. A ANEL, a empresa hexagonal, não a CTE-S, a CTE-S, ela hoje é a titular da concessão, mas não é a titular originária. A empresa hexagonal participou do sétimo leilão, setembro de 2008, de Energia Nova. A otorga da concessão era para ocorrer em janeiro de 2009. Essa otorga ocorreu em 20 de setembro de 2010. Os CCARs eram para ser assinados em 23 de janeiro de 2009. Foram assinados em 7 de abril de 2010. Ou seja, a otorga da execução ocorreu com 284 dias de atraso. E o CCAR ocorreu com 439 dias de atraso. Fora isso, a empresa hexagonal participou do leilão, sagrou-se vencedora, mas transferiu a sua concessão para a hora recorrente. E essa transferência foi homologada em 3 de 11 de 2010. Ou seja, a empresa hoje recorrente, hoje a titular da concessão, ela teve menos de 7 meses para se estruturar entre a assinatura do CCAR e a autorização da ANEL para a nova titulação, para se estruturar diante do mercado. O senhor sabe que é bastante complicado, é muito difícil, precisa de ter um planejamento financeiro, um planejamento econômico. Fora isso, a empresa, em dezembro de 2011, ela apresentou dois pedidos relevantíssimos para a ANEL que ainda não foram deliberados. Inclusão no REID e alteração do local da concessão, do município de Cariacica, onde foi otorgada a concessão, para o município de Aracruz, em razão de um pedido posterior que a empresa fará para mudança do combustível de óleo para gás. Então, no município de Aracruz tem um gasoduto nas proximidades, então seria, além de mais econômico para a empresa, menos poluente. Sem analisar nenhum desses pedidos da empresa, sem levar em consideração, principalmente, os 439 dias de atraso de assinaturas do CCAR, a ANEL já iniciou, em 29 de junho de 2012, o processo de execução da garantia de fiel cumprimento. A empresa está pronta para vir à ANEL apresentar, não só o novo cronograma, como demonstrar que ela já investiu 110 milhões no novo empreendimento, então ela só precisa de uma oportunidade, uma empresa, repito, a concessão está sob nova titulação, a empresa hexagonal, ela passou essa titulação em novembro de 2010, então a empresa está pronta para vir à ANEL, para mostrar para a agência que ela tem condições de cumprir o novo cronograma que ela propôs em julho de 2012, que também não foi analisado, que seria início da operação em meados de 2013, julho de 2013. Enfim, foram 110 milhões já investidos pela empresa, a empresa se reestruturou, a empresa contratou uma nova assessoria de engenharia, uma nova assessoria tecnológica, já contratou, já comprou turbinas, enfim, ela já está se estruturando para que cumpra, caso seja aprovado pela agência, o novo cronograma que ela pede que seja julho de 2013. E, para isso, obviamente, é necessário que se paralise o processo de execução da garantia de fiel cumprimento. Obrigada. Só uma questão de ordem. Na verdade, eu até entendo que para esse processo de execução de garantia não é tão relevante alguns dos argumentos aqui trazidos. Eu relato também um termo de intimação que propõe a revogação da outorga, certamente para aquele assunto tem maior relevância. Mas, como alguns aspectos que foram aqui abordados, eles não estão devidamente, no meu modo de ver, analisados no meu voto, e eu vou retirar o processo de pauta para aprofundar a análise com relação a alguns aspectos que foram aqui colocados na sustentação oral. Então, o processo fica retirado da pauta.